Rapaziada, que climão horrível. Simplesmente foi confirmado que a Ubisoft oficialmente decretou o fim do X Defiant. O game vai continuar disponível até junho de 2025 por mais alguns meses, e a partir de dezembro não vai ter mais como novos jogadores baixarem o game. Além do mais, todo mundo que comprou a versão especial lá com algumas skins dentro da loja vão ser reembolsados. A princípio o game ainda vai receber a sua terceira temporada como pretendido, e os devs vão fazer uma estrutura para conseguirem ir corrigindo o game até o encerramento completo dele, e a Season 4 infelizmente não vai acontecer. A notícia surgiu completamente do nada ontem à noite e ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, mesmo com uma matéria do Insider Gaming confirmando que a Ubisoft tinha planos de desativar o X Defiant, o próprio diretor do game, o Mark Rubin, ele tinha negado essas informações, dizendo que eles não tinham nenhum plano de cancelar o game após uma quarta temporada. E isso acabou envelhecendo meio mal e muita gente zoando, dizendo que ninguém liga pro game, que o BOC está muito melhor e pipipi, popopó. Só que se a gente parar pra analisar a situação, ela é muito triste, porque o X Defiant era um jogo bem promissor desde que foi revelado essa ideia de todas as franquias da Ubisoft em um só lugar, e ele foi muito afetado por más decisões. O game era pra ter sido lançado em 2021, e só conseguiu ser lançado agora em 2024, 3 anos depois, e isso ainda com uma série de problemas que os devs não tiveram tempo de corrigir por causa dos executivos. No começo do ano, Tom Henderson, que é um dos jornalistas mais respeitados da indústria dos games, ele fez uma matéria com uma denúncia de diversos devs envolvidos no projeto do X Defiant, que relatavam abusos verbais, ofensas e uma série de problemas muito tóxicos dos diretores e os responsáveis pelo projeto, é uma coisa feia mesmo, do nível de existir um debate sobre o que fazer a respeito de algo no jogo, e um desses executivos virar e dizer o que o COD faria nessa situação. É nesse naipe de ambiente tóxico que a gente tá falando, tá? Eu já disse aqui no canal e repito, só o fato desse jogo ter sido lançado já foi um milagre. E mesmo com todos esses problemas, eles conseguiram lançar o game, claramente sofrendo com problemas de infraestrutura básica como netcode e áudio, e a galera mesmo assim comprou a ideia, ainda mais por ser gratuito e ser uma alternativa mais descontraída ao COD, né? Enfim, o game chegou a receber duas grandes temporadas com conteúdos gratuitos, conteúdos esses que a gente cobriu aqui no canal porque tava rolando um incentivo muito grande da Ubisoft pra que novos criadores de conteúdo conhecessem o game, e sinceramente o roadmap desse primeiro ano de conteúdo era bem promissor, eles tinham montado uma estratégia pra longo prazo que prometia bastante, mas não foi o suficiente. Tinha até também um boato indicando que o X-Defined poderia chegar na Steam pra alavancar o número de jogadores, mas eu acho que isso não vai mais acontecer. Na nota oficial que a Ubisoft revelou não tem muito bem esclarecido o que aconteceu, só que o Tom Henderson novamente veio a público comentar sobre e dizendo que os devs tinham sido informados que a Ubisoft iria desativar o projeto por um baixo número de jogadores ativos no game, e pelo fato da galera não tá gastando dinheiro suficiente com o game, até porque como ele é um jogo gratuito, espera-se que ele gere mais receita, né? Com skins e tudo mais. Ao decorrer desses próximos meses, com o encerramento do projeto, estima-se que mais de 170 desenvolvedores vão ser demitidos com o encerramento da Ubisoft São Francisco. E o Tom Henderson ainda complementou que após a denúncia do ambiente de trabalho tóxico que os devs estavam enfrentando, a Ubisoft fez uma investigação pra saber o que tava acontecendo, mas acabou tudo sendo barrido pra debaixo dos tapetes, e os problemas ainda continuaram acontecendo de acordo com os devs. Então assim, cara, o que eu vou dizer é que não tem nada a ver com o CIG ou com outro projeto da Ubisoft, mas sim pra Ubisoft como companhia, como empresa. Vocês precisam parar com isso de não deixar os projetos respirarem, cara. Não tem um acompanhamento nenhum dos projetos novos da empresa, e acabam criando-se ambientes em que os devs não se sentem bem em trabalhar. Como uma empresa bilionária permite um ambiente de trabalho como esse acontecer, tá ligado? Além do mais, o CIG é o segundo ativo mais rentável que a Ubisoft tem hoje, e ele demorou anos pra ficar um jogo minimamente aceitável, então por que não dão esse tempo e essa confiança pra novos projetos? De todos os concorrentes do COD, entre aspas, que a Ubisoft tentou criar nesses últimos anos, o X Defiant era o mais promissor, que com certeza com mais um aninho de temporadas conseguiria melhorar, e muito. Pra mim já tá mais do que claro que o que tá fundando a Ubisoft como empresa são os CEOs e os executivos responsáveis por ela. É uma galera que claramente não entende nada do mercado de games e só tá avisando lucro cegamente, que não entende que os games precisam de investimento e de tempo pra crescer e prosperar. A Ubisoft deixou de ser aquela empresa que sabia criar novos games e histórias muito bem feitas pra criar uma série de jogos que já estreiam com data de encerramento. Eu tenho certeza que os devs do X Defiant devem estar bastante chateados com a situação, e eu não julgo, a abordagem dos responsáveis pela Ubisoft sobre os jogos do portfólio da empresa é completamente amador e desrespeitoso. Recentemente a Ubisoft já tinha feito besteira fechando os servidores do primeiro The Crew do nada e boicotando milhares de jogadores que tinham comprado o game, e simplesmente eles não aprenderam nada com a situação, cara, a empresa tá na pior, eles fazem declaração dizendo que tão tentando corrigir os erros e tudo mais, e acaba se repetindo tudo de novo e de novo. Até mesmo com o Rainbow Six Siege, se ele não fosse um produto tão rentável, independentemente dele ter uma proposta legal e ser bem visto pelos jogadores, ele seria cancelado também hora ou outra. Então sinceramente eu fiquei bem chateado, era um game que tinha ali uma chance de ser um destaque da Ubisoft ao lado do Rainbow Six, e a Ubisoft não teve paciência pra ver isso acontecer, e muito menos se preocupou como andava o projeto e como os devs estavam se sentindo no próprio ambiente de trabalho. Essa é a minha opinião a respeito do cancelamento do X Defiant, pra galera que curte o game ele ainda vai estar disponível por mais uns oito meses aí praticamente. A gente vai cobrir as novidades da Season 3 do game aqui no canal, mesmo não valendo muito o hype, né, dado a notícia que a gente acabou de receber, mas enfim. Esse não é um vídeo muito feliz, mas eu espero que vocês tenham curtido a forma como ele foi elaborado, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Aquele beijo que não pode faltar pra todos os nossos membros lindos aqui do canal, muito obrigado pelo suporte insano que vocês têm dado pra gente. Num todo eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E aí